Berlim foi palco de mais um protesto contra as ameaças à democracia no Brasil após o golpe do impeachment. Com faixas e cartazes, alemães e brasileiros que moram no país denunciaram os ataques aos indígenas e à floresta amazônica. Os manifestantes também criticaram o desaparecimento de um ativista político na Argentina. O nosso correspondente Flávio Aguiar acompanhou o ato e traz os detalhes. O Teatro Berliner Fertspieler ofereceu na semana passada uma série de debates sobre literatura hoje, no marco da realização do 17º Festival de Literatura de Berlim. E no domingo, pôs em evidência algumas mesas sobre a situação da democracia na América Latina. Um grupo de brasileiras e brasileiros do movimento SOS Lula Berlim reuniu-se na frente do teatro realizando o esperado protesto, com cartazes e camisetas alusivos ao golpe, à democracia ameaçada, aos direitos dos grupos indígenas e outros grupos, ao assalto contra o meio ambiente por parte do governo Temer, sobretudo na Amazônia. Também estiveram presentes companheiras e companheiros do grupo Argentinos para la Victoria Berlim, com cartazes chamando atenção sobre o mais recente desaparecido daquele país, o jovem militante Santiago Maldonado. O jovem foi detido pela polícia durante uma manifestação em defesa dos direitos dos indígenas Mapute, do sul da Argentina, e desde então não mais foi visto, somando-se aos outros 30 mil desaparecidos durante a ditadura militar no país vizinho. Havia até um cartaz dizendo que agora são 30 mil e um. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim.